Olá! Nesta semana, vamos falar da importância da Procuradoria Jurídica do Crefito III para garantir que o seu conselho trabalhe de forma legal e responsável. E saiba mais sobre o evento internacional da Sobrafir, que vai acontecer agora em outubro. No final de setembro, a Procuradoria Jurídica do Crefito III, liderada pelo doutor Alexandre Flório, procurador-geral, participou do primeiro encontro dos advogados e procuradores dos conselhos de fiscalização. Foi muito importante para que realmente mostrasse que o Crefito está no caminho certo em relação às mais novas práticas de transparência, junto aos tribunais de contas, ao Conselho Federal, aos órgãos externos, ao sistema Crefito-Cofito. Vem aí a primeira caminhada inclusiva pela valorização da FIS e da TO. O evento vai acontecer dia 20 de outubro para comemorar o aniversário das profissões. Acompanhe nossas redes e participe! Vem aí a jornada de fisioterapia traumato-ortopédica do Crefito III Campinas. Em parceria com a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-ortopédica, o evento ainda tem as inscrições abertas. E o outubro rosa chegou mais uma vez. Para chamar atenção sobre a importância do trabalho dos físios e dos TOs em pacientes oncológicos, o Cofito e os Crefitos realizam uma campanha de conscientização. Não se engane, um certificado de especialista não garante o reconhecimento por seus pares. Ouça o que o presidente do Crefito VI tem a dizer sobre a prova de títulos do Cofito. Está chegando o 19º Simpósio Internacional da Associação de Fisioterapia Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Terapia Intensiva. Ainda dá tempo de se inscrever. Acesse o link abaixo. Vamos falar agora sobre o fato mais importante dessa semana, que acontece neste domingo, 7 de outubro. Saiba que suas escolhas podem definir o destino da sua profissão. Nós falamos sobre isso na edição 4 da revista Em Movimento. Ouça um recado do presidente do Crefito III, Dr. José Renato. Prezado colega, no próximo dia 7, domingo, teremos as nossas eleições do Brasil. Vamos eleger presidente, governador, senadores, deputados federais e estaduais. Conheça os seus candidatos. Saiba das suas ideias e das suas propostas. Domingo estaremos presentes para mudar a nação, para mudar os rumos do nosso país. O voto, ele não tem preço, mas tem muita consequência. Portanto, vamos mudar o nosso país. E esse foi mais um Resumo da Semana. Conta pra gente o que você achou. A sua opinião é muito importante pra gente. E não se esqueça, devido ao feriado, semana que vem o Resumo da Semana vai ser na quinta-feira. Até lá!